Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira e tenho imensas coisas para gravar. Só vos vou contar peripécias de quem quer trabalhar e aproveitar o verão até o limite. Peripécias. A minha vida é privilegiada, de qualquer forma, só por poder escolher isto. Meu Deus, maravilha! O que é que acontece, amores? Hoje é quarta-feira e eu tenho imensa coisa para gravar. Chegou uma caixa de prozes, vai chegar para a encomenda daqui a nada, mas eu vi o estado do tempo. Vi o estado do tempo aos próximos dias e hoje é o único dia de céu limpo e sol 27 graus desta semana. Depois vem o tempo mais nublado, as temperaturas começam a descer até aos 22, 23, nuvens cinzentas, sem chuva, mas nuvens cinzentas, a temperatura mínima é 10 para os 10. Então, assim, vai ficar o tempo feio. E se as piscinas não fecharem agora, vão fechar, vão fechar, porque se quando... Enfim, já estão quase a começar as aulas, muita gente já volta ao trabalho e está frio, vai ficar frio. Então eu pensei, bem, vai ser o último dia de piscinas deste ano. Hoje, no estado do tempo e tudo. Entretanto, cheguei e confirmei que realmente isto vai fechar sexta-feira, acho eu, em princípio. Então, amores, vim para a piscina, deixei tudo em casa para fazer e vim para a piscina, vim piscinar. Preparei um lanchinho rápido, que vou partilhar com vocês, que eu filmei em casa. E o que é que eu fiz mais? Meti as coisas na mala, já tenho a necessaire sempre com os protetores solares prontos, portanto, é muito prático. Enfiei tudo na mala e vim embora. E está a estalar o sol, porque hoje, curiosamente, não está vento nenhum. No domingo passado eu estive aqui, até fiz um vlog pequenino com isso, com terminados, e com a ir da piscina com o Duarte e com a Karina. Viemos aqui para esta piscina, que é a piscina de Alijó, que tem aquele milheiro lá ao fundo. E vocês perguntam-me muitas vezes qual é esta piscina. Esta piscina é da Alijó, que não tem música, que é ótima por causa disso também. Então, viemos para a piscina, estava também muito bom, é só que estava um ventinho, então quando uma pessoa saía da água sentia aquele vento bater na pele, dava aquela sensação que se estava melhor na água do que cá fora. Agora não, agora está mesmo calor, 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 sem ó. Sem vento nenhum, zero. Então está espetacular. O que é que acontece? Vou entrar na água, vou aproveitar a piscina, até o máximo que der hoje. Aproveitar muito, visto que é o último dia de piscina. E depois, a partir daqui, amor, se o tempo melhorar, vamos voltar ao rio, vamos voltar a apanhar sol no rio. Fala como foi ano passado. Quando passado eu lembro-me que fui em outubro ao rio. Sou louca, eu sei. Mas fui em outubro ao rio. E depois, este ano, comecei a ir ao rio em abril. Aproveitar sempre, adoro estar ao sol, amor. Faz-me muito bem. Deixou-me feliz mesmo. Deixou-me muito feliz. Gosto de ficar também com uma corzinha, morninha. Gosto de ficar. Não vou negar, gosto mesmo. Mas eu acho que estar ao sol dá uma sensação de energia, ao mesmo tempo de liberdade. Eu não sei explicar. Eu adoro. Então faz muita diferença. Faz-me muito bem. E vou aproveitar o último dia de piscina. Tanto é que eu trouxe uma tripeitudo para vos pôr aqui no telefone a ver os meus mergulhos. Os meus últimos mergulhos de verão. Este é o meu lanchinho de hoje. Muito bom. Então, eu trouxe bolachas proteicas. Adoro estas bolachas. Têm muita proteína, pouco açúcar. Não sei. Adoro. Saciantes e muito boas. Trouxe também uma maçãzinha, ovo cozido. Curiosamente, este verão trouxe pouquíssimo. Acho que nenhuma vez o ovo cozido para o lado nenhum. Ou se foi, foi uma vez apenas para o rio. Enfim, é muito bom. E este iogurte da Nutri... não sei o quê. É muito bom também. Ah, é verdade. Eu acho que não vos cheguei a dizer. Era isso que eu ia dizer assim que comecei o vídeo. Que era a parte mais engraçada da situação de eu estar aqui hoje. Eu cheguei aqui às piscinas. E alertaram-me na recepção. Não estava cá ninguém. Ninguém. Zero. E realmente não estava. Quando eu entrei aqui, zero, amores. Estão aqui umas toalhas perto de mim. Não sei se vocês conseguem ver. Ou seja, estava aqui um casal de manhã que deixou as toalhas para guardar o lugar para a tarde. Porque isto ia encher. Eu também faria o mesmo se viesse aqui. Para não dar carregada. Mas... Estava cá um casal. E provavelmente vem à tarde porque estão cá as toalhas, não é? Mas não estava cá ninguém. Ou seja, eu gostei da ideia de estar com a piscina só para mim. Mas por outro lado também senti-me assim um bocado tipo... Gosto de estar mais sossegada. Mas também não está ninguém. Uma pessoa sentiu-me um bocado perva. Tipo, o que é que veio para aqui fazer? Mas não. Está calor. Está muito calor. E entretanto, achei que se viesse alguém seria mais para as três, quatro horas. Afinal, chegaram várias pessoas. Agora estão para aqui umas seis. No total. Fora eu. E o casal que era suposto vir também para estas toalhas. Ainda não chegou. Ou seja, vamos estar aqui menos de 10. Ainda deve vir alguém. Ainda deve vir mais gente porque está realmente muito calor. Ainda vai mais gente. Mas... Olhem as cadeiras atrás de mim. Estas duas. Aquelas lá ao fundo. Os cunhas que acabaram de passar agora. Os tais que eu falei. Tudo vazio para cá lá também. Olhem. Está assim... Diferente. Por falar nisso, a piscina está completamente vazia. Completamente vazia. Estavam aqueles meninos ali ao fundo, aqueles três aqui na água. Ainda agora... Estrearam a piscina durante a tarde, mas está vazia. Então olhem, venham comigo, amores. Vamos entrar juntas na piscina. Vou deixar-vos ali no tripé. Está bem? Venham daí. Vamos entrar. Ó, vazia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estou em casa, amor, já há umas horinhas. Já levei o cabelo. Tomei um banho, levei este cabelo. Já o sequei. Ainda não está assim muito domado, mas já está quase seco. E vestindo assim, só para falar com vocês, senão já estava de pijama. Saí da piscina por volta das seis da tarde, porque entretanto o tempo começou a fechar. Não muito, ainda estava um bocadinho sol, mas também não estava calor. Então pensei, não, vou para casa. Vou-me despachar para a minha rotina da noite. Quero gravar a caixa de prósas que chegou antes de me ir para as piscinas, mais ou menos a hora do almoço. É isso. Vamos abrir, amor. Tenho aqui coisas que eu gosto de ter sempre, que mando vir todos os meses. Há algumas coisas que eu mandei vir com os pontos. E também tenho aqui uma coisa que eu mandei vir para a casinha. Já estava pensando nisto há muito tempo. Na verdade, eu já tenho. Só que eu queria uma coisa mais bonita e moderna. É isto. É só isto, amor. Contem-me se vocês também são assim. Mas que faz parte. Faz parte. E já consegue prósas. Isto tem coisas tão fixas. E hoje estive, quem acompanha o último vlog, nós fomos a várias lojas de eletrodomésticos, eu e a minha mãe ontem. As máquinas deste tipo, que tinham este ar todo modernaço, eram muito mais caras. E vocês ainda têm o meu código de desconto. Vocês têm o código CARINA para 10% de desconto e ofertas. Então ganham imensas coisas. Os eletrodomésticos lá são muito bons, são todos bem robustos, muito potentes. Quem tem, conta aí nos comentários se não é verdade, porque eu tenho vários e adoro. Inclusive a verinha mágica que a minha mãe usa todos os dias, várias vezes, é Prozis. O que eu uso mais? A minha chaleira elétrica, entretanto, acho que foi descontinuada do site, também é Prozis. Liquidificador, máquina de waffles, muita coisa. Este aqui é uma coisa especial. Então fiquem para ver, amor, está bem? Usem o meu código sempre nas vossas compras, porque em compras superiores a 25€ vocês não pagam portes, ganham logo ofertas a partir dos 25€, têm 10% de desconto com o meu código, podem pagar à cobrança se quiserem, se não quiserem pagar pela internet. Ai! E ainda podem acumular pontos nas vossas encomendas, que são os Prozis Points, também mandem vir coisas com os pontos desta vez, que são pontos que vocês acumulam em cada compra, em cada encomenda e podem trocar por produtos na compra seguinte. Muito fixe! Montam bem estes, amores! Vamos cá ver o que é que temos por aqui. Então vamos já... Ai, eu ocupo tanto espaço! A caixa é enorme este mês, porque... Aqui é o que eu mandei vir. É muito grande. Mas vamos passar primeiro pela alimentação e pelas coisas que vocês... Já não vem há algum tempo, eu acho que não vais passar, não mostrei a caixa completa com todos os detalhes, incluindo o Zog que está a tomar agora. Então, temos aqui potes de chocolate. Chocolate quente, proteico, maravilhoso. Gosto muito deste chocolate, vocês já sabem. Mando sempre vir o sabor a cookies. Devia experimentar o outro, mas eu gosto muito deste que prefiro jogar pelo seguro, percebem? Mandei vir isto para provar, que eu acho que nunca tinha mandado vir. Isto é um Wesley. Este aqui é de... Como é que se chama? Peanuts. É amendoins, não é? E chocolate branco. Parece-me muito bem. Deixa eu ver aqui o açúcar. Ah, não está mal. 8 gramas de açúcar por cada 100. Isto tem chocolate branco aqui. Eu nunca provei este. Eu gosto do Wesley do site Proz. Eu já não mando vir há algum tempo, porque apaixonei-me, entretanto, pela granola. Apaixonei pela granola, então mando vir mais vezes granola. Mas eu mando um com o Wesley também era bastante bom e eu gostava muito. Tinha grãos mais inteiros e eu gostava. Vamos ver agora. Este sabor aqui. Então mandei vir um Wesley de Peanut and White Chocolate para provar aqui a granola que mando vir sempre e que eu tenho sempre por aqui. Dá muito jeito. Mandei vir várias embalagens, ó, da minha granola. Mais, o que é que eu tenho aqui? Creatina. Vocês já conhecem. Esta é a creatina. Ainda não me enjoei dela. Quando o meu joelho passo para o outro, porque o site tem montes de opções. Opções que nunca mais acabam. Então, para além de fazer com que os músculos recuperem mais rápido, ainda faz com que o intestino funcione melhor e ajuda a deixar o sistema imunitário mais forte. Eu gosto. Por acaso, sento alguma diferença. Lembro-me que tomava o multivitamínico. Tomei durante muito tempo, certo? E senti muita diferença. Entretanto, parei com o multivitamínico e senti também. E entretanto, com este produto, tomando certinho, muito fixe. Muito fixe, amores. Mais, aqui temos este Protein Cake. Vocês já sabem que eu tenho feito panquecas, proteicas, não exatamente com os preparados de panquecas lá do site, que também são ótimos, mas com o Protein Cake. Porque eu sinto que este preparado, para além de dar para fazer bolos normais, panquecas, bolos de caneca, tudo o que quisermos, é mais tenro. É mais tenro. E tem bastante proteína, deixa eu ver. Por cada site tem 15. Então, parece-me muito bem. Muito bem. Um pãozinho de alfarroba. Temos aqui toalhitas, que já não me andava vir há algum tempo. Tipo, Kind Wipes Wet Tissues. São toalhitas que são biodegradáveis. São feitas com proteína de... Feitas não, têm proteína de soja e extrato de aveia. Até as toalhitas são proteicas, amores. Espetacular. Gosto muito do cheiro disto. Espero que não tenha mudado o cheiro. E então, me andei vir outra vez. Já não me andava vir há muito tempo isto. Farinha de amêndoa, que aqui em casa toda a gente adora. Isto é da gama de produtos naturais. Então, isto é só farinha de amêndoa. Também gosto muito da farinha de coco. E há muitas outras coisas por lá. Olhem só. Vocês perguntam às vezes como é que eu uso a farinha de amêndoa. E a maioria das vezes eu uso a farinha de amêndoa misturada com ovo. Um bocadinho de claras. Uma pitada de sal. Mexo e faço tipo uma panqueca matinal. Fica com o formato de uma panqueca assim redondo. Porque eu coloco na frigideira. E deixo cozinhar e viro e tal. Mas não é uma panqueca. É simplesmente uma bocadinha almoço que fica com essa forma. E fica uma delícia. Uma delícia. Uma colherzinha de chá. É mais do que o suficiente. Para deixar tudo mais... Parece que dá mais sustento. Dá mais... A cama mais é um estômagozinho. Estou a ver. Mas é pouquinho que eu coloco, por acaso. Fica ótimo. Corn Flakes. Adoro estes Corn Flakes High Protein. São os Corn Flakes completamente normais. Mas têm umas bolinhas proteicas no meio. Que dão um toque especial a chocolate. E têm muita proteína. Então é muito fixe. Eu adoro estes cereais. Tipo os flocos de corn. Os flocos de milho. São bem grossinhos. Bem estaladizos. Bem, bem bons. E ultimamente eu tenho misturado a minha granola. Com estes aqui. Têm misturado os dois. Fica muito bom. Eu gosto. Vamos já saltar para o que falta para a cena final. Está bem. Temos aqui flocos de aveia. Eu escolho sempre os flocos pequenos. Vocês vão perceber. Porque eu gosto de fazer aquele... Quando começa a chegar o outono. Gosto de fazer aquelas papinhas de aveia. Que são só para deixar descansar a aveia. Com a bebida bem quente. E incha. Portanto, para inchar mais rápido. Os flocos de aveia pequenos são o ideal. Para quem gosta de fazer receitinha mesmo no fogão. A mexer. Pode ser flocos grossos. Acho que estes também dá. Claro. Pode ser qualquer um. Mas acho que estes para fazer aqueles... Aqueles papinhas. Só para deixar descansar. A bebida com os flocos. Acho que os flocos pequenos são melhores. E por fim. A primeira coisa que eu mostrei foi a minha bebida proteica favorita de chocolate. E aqui temos a minha bebida favorita com café. Que é o Caramel Latte. Eu falo montes de vezes dele. A Prozis tem outros sabores lá. Tem também o mocassino. Tem o capuchino. São todos muito bons. Mas este aqui é melhor. Este aqui é melhor. Este aqui é muito melhor. E tem um aroma maravilhoso a caramelo. E vocês podem adquirir estas bebidas todas. Com extra café. Também há a opção de X sabor com extra café. Então também podem adquirir o Caramel Latte com extra café. Para um chuto de café. Incrível. Por fim dos pontos. Eu acho que mandei vir com os pontos o quê? Já mandei vir aqui qualquer coisa que eu vos mostrei com os pontos. Não me lembro. Acho que foi um Wesley. Será? Eu sei que tinha mais do que uma coisa com os pontos. Enfim. Isto também é de 12 pontos. Que é uma compota sem açúcar. É uma compota feita com fruta. Feita com abóbora. Claro que tem frutuose. Portanto tem açúcar. Está bem. Só não tem açúcar adicionado. E é muito bom. E eu mandei vir de abóbora. Olha só a embalagem. Que linda. Esta aqui é de abóbora. E tem esta embalagem muito fofa. Super autonal. E eu adoro compota de amora. Amora também. Mas de abóbora. Por fim. Temos aqui aquilo que eu mandei vir. Que vos disse. Fiquei muito entusiasmada. Que é para a casinha. Um eletrodoméstico. Para juntar a minha coleção de eletrodomésticos prósigas. E lá está. Eu já tenho. Mas queria uma coisa moderna. Ai que linda. Mas tem um preço espetacular. Um preço espetacular. E pelo que eu vi no site. É linda. E super robusta. E vocês têm desconto. Vocês já sabem. Portanto vocês. Podem e devem. Adquirir. Se precisarem. Se quiserem. Ó. A vossa Air Fryer. Lá no site. Eu acho que antes também havia em branco. Não sei se agora só tem em preto. Porque realmente. Era a que as pessoas mais gostavam. Mas. Parece perfeita. Ó. Livro de instruções. Chama-se Crisp. Air Fryer. Digital. Uau. Olhem só a parte de cima. Vou mostrar-vos já. Porque senão. Olhem que linda. Tem aqui. Como é que se diz? Tem aqui tipo um monitorzinho. É assim que se diz? Aqui tem alguns botões. Queria vê-la de frente. Então vou tirá-la para vocês verem. Este cheiro. Ai que fixe. Uh. Vem para aqui. Vem para aqui bichinha. Olá Laura. Tu não podes ouvir isso falar. Tu ficas louca. Estavas a dormir tão bem lá em cima. Porquê que vieste para aqui o meu bebê? Porquê que vieste para aqui o meu bebezinho tão lindo? Ui tu bonito. Ui tu bonito. Ui tu linda. Vai aqui para para mais. Vai para aqui. Pronto. É isso amor. Olhem. Está aqui a minha crisp. É linda. O rabo. O rabo curioso dela. Vai lá bebê. Vai lá para a rua. Vai lá. Não queres comer? Só estás a dar sinal? Só estás a dar sinal? Bem. Ela é linda de morrer. Vamos ver se ela faz algum som. Já deu sinal de vida. Já deu sinal de vida. Linda de morrer mesmo. Vamos tirar aqui os adesivos do lado. Plim. E temos aqui em cima os botões. Querida. Ela faz barulho cada vez que uma pessoa toca nela. Ok. Então temos aqui. Vamos ligar aqui qualquer coisa. Oh yeah. Temos aqui já o tempo e... Não. A temperatura e o tempo. Assim aqui é. E temos aqui outras coisas que apareceram. Ah, batatinhas fritas. Que alícia. Temos aqui... Isto é o quê? Riações? Será? Não sei o quê. Tenho que ver na lista. Xixinha. Legumes. Camarão. Frango. Enfim. Tenho que ver na lista como é que se cozinham certas coisas. Certamente vai dar algumas indicações. Mas aqui podemos mexer. Ah, na programação. Mas só vai passando pela lista toda. E aqui a temperatura também vai mudando. Vai pondo mais ou menos. Enfim. Muito fixe, amores. Muito linda, digital, super moderna. Não é um trambolho, grandalhão. Tipo, muito grande, muito pronto. Estranho, não. É um tamanho fixe. Vocês veem todas as especificidades da máquina lá no site. Vocês têm o link para as coisas todas que eu mandei vir. Inclusive para a Airfryer aqui em baixo. Para clicarem e verem. Então, vejam se vos interessa. Porque pode ser fixe. Pode ser fixe. Para quem ainda não tem. Para quem, pronto. Precisa. Enfim. Achei o máximo. Eu queria mesmo uma. Assim, mais modernaça. Mais jeitosa. Estou muito contente com ela. Enfim, amores. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tenham gostado do último dia do ano. Nas piscinas. Comigo. E que tenham gostado de ver a caixa mensal. Prósios. É isso. Não se esqueçam de usar o meu código CARINA. Está tudo aqui em baixo. Os links. Usem o código CARINA para 10% de desconto e ofertas. E cliquem no gosto. Siga-me no TikTok e Instagram com a mesma roupa. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo.